Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou coach de Corpo e Alma, especialista em florais de bar. Eu escrevo lá no site hojeumessinto.com. Fiquem à vontade para aproveitar aqui o meu canal do YouTube e aproveitar lá no site também, onde eu preparo textos, enfim, todo o material especialmente para você. Bom, meus queridos, a pedido de um querido leitor, hoje eu vim falar sobre autopiedade, sobre vitimismo, sobre essa necessidade que às vezes a gente tem de atenção, de carinho. E, como eu já falei em outros vídeos, essa necessidade de atenção e de carinho, que aparentemente é do externo, na verdade é falta de carinho nosso com a gente mesmo, né? Mas por que às vezes a gente se comporta assim? Essa história da autopiedade é uma coisa meio maluca, né? Eu fiquei surpresa que eu recebi esse pedido de, esse tema, né? Esse pedido de vídeo, porque raríssimas pessoas que sofrem de autopiedade reconhecem que tem essa autopiedade, né? Quando a gente está em busca do autoconhecimento, quando a gente está realmente entregue na nossa evolução. Quando eu falo essas coisas, gente, autoconhecimento, evolução, não é coisa de Buda, não é coisa de monge, não é coisa de gente aparentemente zen, como a gente costuma ouvir por aí. Todos nós estamos, né, evoluindo. Você queira, você não queira, você está no caminho da evolução. Mas a gente pode escolher fazer isso de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. E quando eu disse que é difícil a pessoa reconhecer, não digo que é o caso do meu leitor, mas enfim, às vezes a gente, a maioria dos meus leitores, né, pedem vídeos, não só para eles, mas para as pessoas que estão em volta deles, né? Então, essa questão da autopiedade é muito difícil a própria pessoa reconhecer. Eu tenho muitos pacientes que às vezes falam para mim, ai Adriana, eu vou pagar a terapia para o meu pai, para a minha mãe, para o meu marido, e você cuida dele, tá? Eu já, eu até brinco, eu não dou carta presente para ninguém, eu não aceito pagamento de outras pessoas, de terapia presente, porque gente, isso não funciona. E a autopiedade, ela às vezes caminha um pouquinho mais para esse caminho, essa história da gente não reconhecer os nossos problemas, enquanto a gente não o reconhece, a gente não pode tratar aquele problema. É o que eu sempre explico para os meus pacientes com relação aos florais de vá. Tem gente que começa o tratamento e às vezes se sente mal. Não são todas as pessoas, tá? Ninguém precisa ficar com medo dos florais, mas assim, tem pessoas que começam a tomar o floral ao invés de melhorar, piora. Quer dizer, na verdade, não é que você está piorando. O floral não pode invadir o seu corpo, invadir o seu livre-arbítrio e sair curando um monte de coisa sem que você tenha consciência. Então ele faz um rastreamento rápido no seu corpo, identifica o que que está machucando aí que você está ignorando, e ele simplesmente vai te mostrar. Olha, tá vendo essa questão aqui que você ignorou então? É ela que a gente precisa trabalhar para curar todo o resto. Então, é assim que funcionam os florais, e é um pouco assim que funciona também a autopiedade. A gente não quer olhar para aquela questão que precisa ser trabalhada. Quem de nós aqui gosta de sentir dor? Quem de nós aqui gosta de sofrer? Ninguém aqui gosta. Mas não precisa necessariamente ser pela dor e pelo sofrimento que a gente vai aprender. Quando a gente encara, quando a gente se abre, quando a gente está realmente disposto a ter a vida dos nossos sonhos, a gente sabe que vai ter que encarar alguns monstros internos. E quando a gente está realmente disposto, o processo dessa cura toda aí é muito mais rápido. Então, meus queridos, essa questão da autopiedade, da gente achar que é coitado, que tudo de ruim acontece com a gente, nem sempre é para o lado do coitado, do vitimismo, do tadinho de mim. Muitas pessoas têm mais esse tipo de personalidade, mas outras vai mais para o lado da revolta, da raiva. E eu digo para você, por pior que isso pareça, isso é bom. Porque quando a gente sente raiva, sente revolta, é o nosso organismo impulsionando a gente para agir. Então, a raiva não é o pior sentimento. A letargia, a apatia, esse sim é difícil, porque a pessoa demora mais para perceber que precisa melhorar, perceber que tem alguma coisa aí para ser feita, alguma necessidade de melhorar a situação toda em volta dela. Então, assim, a raiva, quando a pessoa está na parte da revolta, ai, tudo de ruim acontece comigo, eu vou jogar tudo para cima, porque eu não aguento mais isso, eu não aguento mais, procuro terapia, procuro livro, faço um monte de coisa certa e nada dá certo. Então, e preparem, porque tem um vídeo aí saindo do forno também, sobre essa história de tudo deu errado para dar certo, então dá uma olhadinha aí no meu canal, que vocês vão achar esse vídeo também. Então, essa questão da autopiedade, ela pode ir para esses dois lados, tanto para o lado do vitimismo, de ficar lá naquela moleza, ai, meu Deus, comigo nada dá certo, eu sou um coitado, ninguém me entende. Aí, aqueles posts, né, quando a gente entra nessa parte dramática, a gente escreve aqueles posts no Facebook, em blog, em site gigante, né, ai, porque as pessoas precisam entender, as pessoas não entendem. Gente, quem de nós nunca passou por esses dramas, né, acredito que todo mundo, pelo menos uma única vez na vida, passou por um drama parecido. Então, é muito difícil a gente identificar, porque a gente está tão desesperado por carinho, a gente, porque quando a gente escreve essas coisas na internet, o que a gente deseja? Atenção, carinho, pelo amor de Deus, alguém me olha, alguém me socorre. Então, uma pessoa que tem esse tipo de crise de autopiedade, não é uma pessoa, não necessariamente uma pessoa, né, masoquista, que esteja lá se matando, sofrendo, é uma pessoa que precisa de ajuda, e está num nível tão ruim, que ela não sabe como pedir ajuda, né, e na questão da raiva também, às vezes a pessoa, sei lá, tomou tanto na cara, né, que chega uma hora que chuta tudo, chuta o cachorro, que nem eu sempre falo, e se revolta, e reage da maneira da raiva. Só que, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, a gente precisa tomar muito cuidado da maneira como a gente reage. Porque a maneira que a gente reage é a maneira como o universo vai responder pra gente. Então, não adianta a gente ficar revoltado, xingando e falando que nada dá certo. O universo vai ouvir o que você está falando e vai falar, ok, seu pedido é uma ordem, se você acha que nada dá certo na sua vida, eu vou continuar fazendo as minhas mágicas aqui pra que tudo continue dando errado na sua vida. E quando que o milagre aparece? Quando que as coisas começam a mudar? Quando você resolve pedir ajuda. E essa ajuda não precisa necessariamente ser para alguma pessoa do mundo físico, às vezes você está tão desesperado e desiludido que não consegue, né, vai pedir pra quem? Pra família? A família não quer nem saber de você mais. Amigos? Que amigos? E, sei lá, às vezes você não tem condição financeira de fazer um... Bom, gente, tem vários caminhos, não necessariamente é tão caro assim, mas, às vezes, você não tem condições de jeito nenhum de procurar ajuda de um profissional. E aí, o que você faz? Se você reconhece imediatamente que você precisa de ajuda, que você quer sair dessa situação, que você não aguenta mais passar por isso, alguém vai ouvir a sua ajuda. Independente da sua religião, independente das suas crenças, Deus, seu anjo da guarda, as forças da natureza, algum tipo de energia vai perceber que você está querendo ajuda, que você está querendo sair dessa. Então, não é vitimizando. É diferente. Quando a gente pede ajuda, quando a gente sente que precisa de ajuda e que é a hora de ter essa ajuda, o universo vai se mobilizar e vai fazer isso acontecer na sua vida. Te enviando alguém, te enviando um livro, te enviando um texto na internet, qualquer coisa, ajuda vem. Só que, quando a gente pede a ajuda, que nem eu acabei de fazer um teatrinho aqui, falando, ah, eu sou um coitado, que a gente pede ajuda na internet, enfim, qualquer meio, pedindo esse tipo de ajuda com esse tipo de energia, aí esquece, aí a ajuda não vai vir. Porque, na verdade, você não está querendo ajuda. Você está querendo que alguém passe a mão na sua cabeça. Você não quer resolver o seu problema se você está com esse tipo de energia de vitimismo, repetindo. Se você está assim, você quer que alguém passe a mão na sua cabeça, que alguém te dê atenção, que alguém alimente o seu ego. Então, esse não é o melhor jeito do universo te ajudar. E se você se revolta, a mesma coisa, é o caminho oposto da vitimização, mas é tão negativo quanto. Lembrando, a raiva às vezes te impulsiona a agir. Mas se você mantém a raiva dentro de você e só reage na raiva e não faz nada, além disso, o universo também não vai te fazer nada para ajudar. Já que você está falando que está tudo uma porcaria mesmo, vai continuar tudo uma porcaria mesmo. Então, as coisas começam a mudar quando a gente realmente, do fundo do nosso coração, reconhece, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. O simples fato de você reconhecer isso para você mesmo, parece loucura, mas às vezes a gente não tem coragem nem de reconhecer isso para a gente mesmo. Então, esse passinho, esse sentimento, essa chavinha emocional que está procurando por ajuda, já é o suficiente do universo começar a se mover e começar a entregar as coisas para você. então, se vocês, se você que está me assistindo, está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, pensa com carinho nessa questão. Procura ajuda, peça ajuda, repito, nem que seja dentro do seu coração, nem que seja para qualquer coisa que você acredite no universo, seja honesto com você mesmo, seja sincero com você mesmo e entenda, eu não estou aqui para sofrer o resto da minha vida, não é me fazendo de vítima, pegando essas migalhinhas de atenção, que eu vou ser feliz, que eu vou preencher o meu eu interior, o meu eu sagrado, a minha essência perfeita. E a raiva, a mesma coisa, num primeiro momento, a gente chuta, aquilo extravasa, aquilo faz sair uma carga grande de energia, mas também não vai ficar te preenchendo para o resto da vida, essa sensação. Uma hora, aquilo vai fazer muito mal para o seu corpo físico, vai fazer mal para as pessoas que estão em volta de você e você vai acabar afastando todo mundo e a gente não está aqui para viver sozinho, a gente está num meio social, a gente tem pessoas que amam a gente, que a gente ama, e a gente, com certeza, você não quer fazer ninguém sofrer. Então, peça ajuda no seu íntimo, mesmo que você não saiba como, o importante, gente, não é saber como, porque, quando, é sentir, sentir dentro do seu coração que você está disposto a fazer qualquer coisa para se melhorar, para aceitar a felicidade que você veio aqui para vivenciar. Então, dentro do seu coração, peça ajuda e fica atento, fica atento que o universo, com certeza, absoluta, vai te enviar essa ajuda, mas você precisa estar atento, a ajuda não precisa necessariamente vir do jeito que você quer, provavelmente, ela não vai vir do jeito que você quer. Às vezes, você faz todo esse teatro para ter ajuda do marido, do filho, da mãe, do pai, de tal amigo, de tal ex-namorado, não é assim, o universo não vai mimar a gente, não é assim que as coisas funcionam. Então, se abra, confie e para de ficar tanto no controle, deixa o universo te surpreender. Se você quer exatamente a ajuda, a atenção do fulano, de tal, calma, libera um pouquinho, deixa esse assunto de stand-by e se abre para outras possibilidades. Alguma ajuda vai vir até você, não necessariamente dessa pessoa e provavelmente não dessa pessoa, mas isso para o seu bem. É para você entender que existem outras mil possibilidades, muito melhores, maiores, do jeitinho e na medida que você merece, que você deseja, mas às vezes a gente ainda não sabe, a gente não sabe de tudo, né? Então, meus queridos, minhas queridas, fica aqui a minha dica sobre autopiedade. É uma coisa muito difícil de reconhecer. Se tem alguém em volta de você que sofre disso, passa esse vídeo ou, sei lá, mostra um livro, mostra alguma coisa que você acredite que possa ajudar essa pessoa, mas deixa. Não força ninguém que sofre de autopiedade, porque, como eu acabei de dizer, é muito difícil da gente reconhecer esse sentimento e se a outra pessoa não estiver preparada, qualquer coisa que você meio que forçar a barra, você vai mais afastar do que realmente ajudar. Então, lembra, por mais que machuque na gente ver a pessoa que a gente ama sofrendo, a gente não pode fazer muita coisa, a gente pode estender a mão e esperar. Deixa que ela pegue na sua mão, não é você que vai puxar o braço dela, é ela que tem que se sentir pronta e preparada. Então, dá uma dica aqui, uma mãozinha ali e deixa, deixa que essa pessoa tenha o tempo dela do mesmo jeito que você tem o seu. Então, é isso, meus queridos, para, se você tiver algum outro tema, se você tiver qualquer outra sugestão ou simplesmente se você quiser me escrever para contar um pouquinho de você, eu vou receber a sua mensagem com todo amor e carinho, me escreve lá no contato arroba hoje eu me sinto ponto com. Se você não conhece ainda o meu trabalho, entra lá no meu site hoje eu me sinto ponto com e lá tem todo o meu material, meu livro, enfim, tudo que eu apronto por aí está lá no meu site. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se você ainda não se inscreveu no meu canal aqui do YouTube, se inscreva, porque assim, cada material novo que eu preparar, você vai receber uma notificaçãozinha e vai ficar sabendo dos próximos vídeos e dos próximos materiais. Então, é isso, meus queridos, gratidão imensa pela luz, energia e pelo carinho de todos vocês e pela paciência por ouvir até aqui. Um beijo e até a próxima!